Música Olá, eu sou a Daniele Meides e hoje eu vou ensinar vocês a decorarem este vidro que vocês estão vendo aí na sua tela. Primeiro, vamos conhecer os materiais que vão ser necessários para decorar este vidro. Você pode utilizar um vidro, eu vou utilizar este vidro grande, mas você pode utilizar qualquer vidro, um vidro de maionese, um vidro de palmito desses grandes. Você pode utilizar o vidro que você tiver na sua casa, folhas de EVA estampada e lisa, estilete, tesoura, uma lapiseira ou lápis, cola quente, uma régua de metal e cianinha ou renda. Então, vamos à montagem. Aqui eu cortei uma tira, você vai medir o seu vidro para você saber a medida que você vai cortar. Então, vamos à montagem do vidro primeiro e depois à tampa. Primeiro, você vai cortar uma tira que envolva todo o seu vidro. Você vai medir a altura aqui do seu vidro, porque vai depender do tamanho do seu vidro. Aqui eu usei 10 centímetros. É bem simples. Todos os vidros, vem uma marcaçãozinha aqui. Você passa um pouco da cola quente, coloca uma ponta. Aí você vai passando aqui. Não precisa de passar nele todo, não. Um pouco em cima, um pouco embaixo. Cuidado para não ficar torto. Isso. Antes de finalizar, vamos cortar agora para colocar na tampa. Você vai precisar de uma parte redonda maior do que a sua tampa, para cortar o emborrachado. Então, você vai riscar no emborrachado liso, com uma lapiseira ou um lápis, bem simples mesmo, e recortar. Agora, vamos colar em volta a cianinha. Você passa a cola quente com cola quente mesmo. Como é redondo, você pode dar umas pinças para não ficar enrugado. Agora, você vai virar ele ao contrário, passar cola, bastante cola no centro da tampa, e centralizar o máximo que você conseguir aqui. Aperte. E para as laterais, você vai passar um pouco de cola, segurar, dar um espaço de um dedo, mais ou menos, para passar mais um pouco de cola, para ele ficar com esse efeito, olha. Por isso, você vai deixar um espaço de um dedo em cada passagem de cola. Bem simples, olha, como ficou a tampa. Agora, nós vamos finalizar o pote, pregando a cianinha, nas beiradas, com cola quente também. Vamos lá, vamos lá. Pronto, aí está o nosso vidro. Olha que lindo que ficou. Você pode usar várias cores, você pode usar aí para enfeitar a sua cozinha, você pode dar de presente para alguém, ou até mesmo fazer para vender e aumentar aí a sua renda. Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. E aí 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 E aí